E aí pessoal, beleza? Rima Slow HD aqui, com mais um vídeo se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos vocês pelo apoio e pelo carinho, sempre se inscreva no canal, sempre ativa o sininho, sempre deixa o like E deixa nos comentários, top 10 ou até o top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Slow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, pelo apoio, pelo carinho e deixa nos comentários sugestões de temas Um tema que você gosta muito de assistir aqui no canal Rima Slow HD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou!